Acho que o treinamento todo foi feito, eu não tô com muita ansiedade, nem nada. Mas, assim, eu acho que um ponto bom pra distrair a gente pra luta é a própria pesagem, né? Porque eu acho que a gente fica tanto querendo bater o peso e tal, que aí a gente acaba distraindo um pouco, tirando o foco da luta e mirando o foco todinho pra pesagem. E depois que a gente pesa, o foco volta, né? Pra luta mesmo, né? A gente fica quase dois meses com foco na luta, mas na última semana o foco é totalmente virado pra perda de peso. Isso é todos os atletas, todos os atletas, né? Muitos temem bastante a balança por causa disso, né? E, poxa, eu tô enfrentando essa semana aí com bastante tranquilidade, né? Poxa, perdendo meu peso tranquilo, descansando bastante, né? E depois que eu bater o peso, aí a gente já... E tá fácil pra você perder o peso? Só repete aquela parte que você falou. Tá, tranquilo, né? É como das últimas vezes também, né? Eu sempre, assim, nunca tive muita dificuldade de bater peso. E eu, assim como as outras duas também, a gente vem fazendo uma... A parte física nossa, é... Toda, assim, a minha preparação já foi ótima. Então, assim, a parte física minha tá bem melhor. E, poxa, a desidratação é normal, assim. Então, é... Eu já tô acostumado com isso, mas, assim, é uma coisa que a gente tem até que passar. É um sofrimento rápido que a gente tá acostumado já.